Mestre, 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 mestre... Regula esse motor! Sassabral, o Caúcho falou que tá faltando água nesse teu radiador. Água, tá faltando água. Água, caralho, água! Ele falou pra te botar pobre nessa porra, Sassab. Pobre, lá vai chover. Então pobre, alô meu mestre da fuga! A pista tá com você! Neguinho Produções e Marketing. O divulgador oficial do Passat Moral. A brincadeira acabou. Chegamos para mostrar porque somos o som dos moleques doidos. Chegamos! Aqui não temos a padrinhação. A padrinhação. O grande Passat Moral Temer já está na pista. E com certeza vai atropelar. Como é que é? O Sassabral. O mestre. O condutor doido desse carro louco. Vai, Sassabral! E não se responsabiliza por danos. Sai da frente. E para com essa tese. O show vai começar. Alô, Ravel Candista! E o Sassabral. E o Sassabral. Acelera em cima deles. Vai pra cima, mestre da fuga. Joga a mãozinha pra cima, quem tá feliz aí! Joga a mãozinha em cima, quem é do Pai Sandudo é bem aí. Quem é do Clube do Rio, dá um grito! Tá pegando fogo, tá pegando fogo. O Sassabral está acelerando o pneu, tá pegando fogo. O Everton, gravações. Vai fogo, fuga, vai fogo! Vê Sassabral! Vai fogo, vai fogo! Cheguinho! Moleque doido! Bora começar, meu irmão, uma chavada! E... Traz no atelo! Chavada! Tá começando pegando fogo, Juguinho. Dá-lhe logo na passina primeiro! Vai fogo! Vai fogo! Pega a fuga! Vai fogo! Pega! Dois, um... Chegamos! Pega! Pega! Joga, joga! Em cima! Joga, joga em cima! Em cima! Alô, meu performático! Quem que tá feliz, amiga? Bota o bracinho pra cima, a gente quer ver E só quem tá feliz, joga esse bracinho lá em cima Bate na palma, na palma, na mão Bora, moleque doido, bora, bora, moleque doido Sassão Moral, já tô sentindo que a galera tá feia de acelerar hoje Vem pra pista, vem, 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 vem E pro Passatim Moral tem, vem, 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 Jaguinho, vem Eu tô na área, tô na área, moleque doido, assim, deixa eu perguntar Só quem tá feliz, joga esse bracinho lá em cima e vai batendo Bate na palma, palma, na mão Joga lá em cima, bate na palminha E Sassão Moral, já tô sentindo que a parada hoje é da lixavada daquele jeitão Mas pra da lixavada, só quem tá feliz, joga esse bracinho lá em cima Joga lá no céu, joga lá pra cima e dá li sal, sal Só os caras doidos dá li sal, sal, ei Sassão Essa daqui, ó Tá apaixonado Quero ouvir Tá apaixonado Quero ouvir Babaca, tá ali logo com uma chavada que é rápido que passa A primeira da noite, hein, pulmão Mastabas Fechado com o Passatim Babaca, tá ali logo com uma chavada que é rápido que passa Sal, sal, sal Agora sim Sal, sal, sal É sal, 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 sal Põe a mãozinha pra cima e grita, vai mais Joga em cima, joga no céu, joga no céu, joga no céu, joga Eu quero ouvir Joga esse bracinho lá em cima e dá-lhe sal Faz melhor, pega a chave, dá-lhe, dá-lhe sal Pega a chave e dá-lhe sal Pega a tua chave e joga lá em cima e dá-lhe sal Sal, 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 canta, canta, canta Pode chorar, pode sofrer Pode chorar Vai! Vim nunca mais Quem é do clube do Remo, bota o bracinho pra cima que eu quero ver Quem é do Paissão, bota o bracinho pra cima que eu quero ver E só quem é do Passati, joga esse bracinho lá no céu Pega a tua chave e dá-lhe sal Pega a tua chave e dá-lhe sal Sal, 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 5, 4, 3, 2 Ei, Sassá, é acelerado que a gente vai, moleque Dali, dá-lhe sal Agora Toma Tu vai dali a chavada dentro deligo Tu vai dali a chavada dentro do decor Tu vai dali a chavada Toma aí Sassá Moral, piloto, o Dieguinho com o piloto Sassá Moral, piloto, o Dieguinho com o piloto Tu vai dali a saú Ei chefe, ei chefe, joga esse bracinho Cadê o volante que não se vá embora? Olhe pra cê em cima, olhe pra cê em cima, olhe pra cê em cima Só quem tá feliz, só quem tá feliz Joga lá pra cima Bate na bombinha Tchá, 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 tchá Bora dar um giro nesse volante Bora dar um giro nesse volante Mas primeiro Tem que dar a chavada Chavadão 5, 4, 3, 2, 1 Chavada Chegou É o chavada É bom E toma, toma, toma Toma, toma Sal, 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 sal Todo mundo junto, sal, sal Joga a mãozinha e dá-lhe sal, 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 sal Quem é de treco ateu, joga a mãozinha pra cima aí Sal, 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 sal Passat é mal, Passat é Sal, 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 sal Sal, 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 sal Cadê a chave mestre, hein? A chave mestre, cadê a chave mestre? Primeiro eu vou dar ali na partida E o Cricinho vai direcionar a parada, pode ser, maninho? Já é, mano? Tu dá ali na partida, eu pego a fuga Pronto Quero ver, isso é só pilota É assim, mas pra começar, só quem tá feliz Soca esse bracinho lá em cima, quero ver Pediu pra parar, parou Meu irmão, ou interage ou tem que ir pra casa dormir Vou passar a visão correta Cês querem curtir até altas horas? Eu acho que não, porque ninguém levanta a mão Vou pedir agora mais uma vez Só quem é bagulho doido e gosta do som aqui Do som dos doidos Joga o bracinho pra cima que eu quero ver Sal, 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 sal Não tá legal, só quem tá feliz Joga esse bracinho lá em cima e dá-lhe sal, 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 sal Só os caras doidos joga a mão e dá-lhe sal Só os caras doidos joga a mão e dá-lhe sal Bota a partida, moleque doido, toma a partida Ih, Sassá Que parada é essa aí, meu irmão? Vamos pro Atalaia Atalaia, Sassá Hoje eu tô com o Dieguinho Hoje o Dieguinho é meu compiloto O que que tá rolando no seu GPS? O Sassá é meu piloto Não tem o GPS, o que que tá rolando? Ele já tá na parada Sassá moral, posso dar um giro Sima cara, já é moleque doido Eu tô com o volante no passate Dieguinho tá com a chave, a chave tá afinal hoje? Tem gente na frente, porque eu sei, tem gente na frente aí Será? Sai, 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 todo mundo dá-lhe sal, sal, sal Mas não tem aquele cara, aquele cara que bate de frente Aquele cara que bate de frente contigo, quando ele sai da frente, senão tu mata ele mesmo, vai Sai, 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 sai da frente, sai da frente, sai, sai, sai Vai, 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 cai Vai, 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 vai Cinco, quatro, três, dois, um Tira, 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 tira Volta, volta, volta meu volante É chamada, é chamada O volante tá contigo de engaçado Com bastante água, caralho É o mesmo momento da cidade modelo O giro foi pra direita, pra esquerda Toma, toma, toma Qual é a onda que você quer, Diguinho? A onda é daquele jeito Um bagulho doido só tem aqui Um bagulho doido só tem aqui Passar de mão não tem Tem, tem Como é que tá aí? Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora Olha o sol e o sol e a mãozinha pra cima e grita Sal, sal e nalhe sal Sal, sal e nalhe sal Bora fazer de novo, bora fazer de novo, bora fazer de novo É assim, é assim Mostra a mãozinha pra cima e grita Sal, sal e nalhe sal Sal, 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 sal Sal, 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 sal Sal, 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 sal Você me fez ver Sal e nalhe sal, sal e nalhe sal Já vem mais uma, Diguinho Só os caras doidos jogam a mão e nalhe sal Sal, 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 sal E nalhe sal, sal e nalhe sal Idalhe sal, idalhe sal, idalhe sal Idalhe sal, idalhe sal Três, três, dois, um O que que isso é? Cachaceira Até ontem O Everton Gravações Vem, vem Que meu amor é bem maior Cinco, quatro, três, dois, um Passagem Chavada Joga Ali, Idalhe sal Idalhe sal Eu quero ouvir Canta aí, velho Eu vou deixar você partir E agora? Agora vai pagar O que me fez sofrer Me fez sofrer Lá vem, lá vem Cabo, cabo E E você Olha o sal, 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 sal Dali sal São amores Amores que matam Vem, lá vem, lá vem, lá vem Dali, 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 dali Oi Oi E que eu tô na fuga E do corre Na experiência Com a resposta Olha aí Lá vem, lá vem Então fogo no bar Então fogo no bar Tá pegando fogo Tá pegando fogo Alô, Rafinha Joguei Eu heart Bate adee E de jog winner Senta com a itaja Putaria de voltão Senta, seta Olha santa É pressão O DJ que tá tocando na patrinha Olha o Sassamoral Sassamoral É pressão Meu irmão Estou de bazuca Estava bem contigo Estou melhor agora Estava bem contigo Estou melhor agora Você quis ir embora agora Embora minha moral Você quis ir embora agora Embora minha moral Se tu fosse mil graus Não era isso Era assim Que isso Sassam Só quem sabe Vai cantar mais ou menos assim Meu performático É no Passatimão Não tem E da lição aí Você me perdeu E agora chora Quero vir Você aprendeu Já te esqueci Não quero mais você E jogar a mão em cima E jogar assim, assim Chora e me liga Implora meu beijo de novo Bota, 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 bota Bota na pressão Sassamoral E vem comigo Lá vai fogo É muito caqueado E bota na pressão Rafinha é cambista Olha o calcinho aí Chutei um balde E Separei de novo Tô partindo com o Mandela Vamos Chutei um balde novo Chutei um balde novo Separei de novo Tô partindo com o Mandela E busca de um balde novo Bora abraçar aqui Bora abraçar aqui Meu parceiro Eduardo Tá ali com a gente E de toda a galera Obrigado garoto Pela vida Pelo carinho Toma chuteu Pela vida Pela padona Deixando o telefone Ou desconta a minha avó Eu religo E o carinho é todo moral Carinho é todo moral E vem que vem De teto em teto Aí tu gosta né De teto em teto Misturando a buceta E canta alto De teto em teto Minha buceta De teto em teto É cinco minutinho É cinco minutinho É cinco Vem cá cinco minutinho Com o celular dela que passa Vem cá cinco minutinho Obrigado pro amigo Orelha Tá ali com a senha Ali toda a galera Com o celular dela que passa Pro amigo Kawan Pro amigo Charlie A galera de Simbote Olha o Danilo também Dali ó Pega a chave Pega a chave O DJ Lohan Acaba com a menina dela O DJ Lohan Acaba com a menina dela Eu vou acabar com o tio Eu vou acabar com o tio Com a senha e a mulher Se acasou de madrugada Tô Chegaram por volta pra mim Toma Eu não quero a putaria Pode ser Olha o Bebigo Leão Veio de Highland O Lúcio O Danilo Alonsoia Lúcio E barbearia A galera da Vila da Curva O Everton Gravações Se faz de doido E vem E vem E vem Pro passagem Não tem Jeguinho Jeguinho Que tá por aí Jeguinho Tendo muita chamada Deixa eu mexer Meu parceiro Gaúcho Tá aqui com a gente O homem dos radiadores Gaúcho Lá em Cassanhal Vem nos fazer uma visita Junto com Lourinho Tá todo mundo presente com a gente E a gente também claro Que é hoje Parabenizar nosso parceiro Tassilo Ele é sua primeiríssima dama Tá todo mundo aí E ele tá no berço né Ele tá no berço Ele tá no berço Tassilo Feliz aniversário meu brother Toma Alô Tassilo Obrigado pelo carinho sempre Feliz aniversário pra você Um abraço da família Passat Moral Tamo junto É só o começo da fuga Meu irmão É fuga É fuga Joga em cima vai Hoje não Olha o Henrique da TS Ele é a Lady Anne Todos a bordo Ela quer acolá com os caras Porque os caras de Campanella Aê piranha Hoje tu vai fudendo já Aê piranha Hoje tu vai fudendo já Aê piranha Hoje tu vai fudendo já Eu tô gostando Eu tô gostando de uma prostituta Canta aí E a gente o quer Toma Toma Obrigado todo o nosso Se faz de doido Obrigado de coração Tchau, meu irmão Vem comigo agora Mequinho Produções e Marketing Eu tô banca soltada Eu vou te largar de novo Vou voltar lá pra você Olha o GFM da GT O puta do barão Também daí DJ Ud é o brabo, porra Agora eu tô solteiro E observa tuas colegas Toda a galera fechadão Com a gente já já no Pirimirimiriga Nunca mais solteio Agora eu sou de todas elas Nunca mais solteio Agora eu sou de todas elas Não nasci pra casar 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 Tá só brigando nosso parceiro Cretinho do Pará Depois de dois anos Distante de tudo Alô Rafael Camicha da Família Família Segunda da Discórdia Alô Giovanni Giovanni Moral Pegando fuga Ele tá pegando fuga comigo aqui E a família se faz de doido O Demê de Guilherme E todo mundo aqui Família se faz de doido Isso é muito moral Pra esses nossos parceiros Que nos representam Em qualquer canto Brigando se faz de doido Tá todo mundo com a gente Nozes no Crânio Pra quem não sabe Só saiu o gelinho Vencido sempre 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 O Nozes no Crânio Alô Rafael Camicha Moral é isso aqui Meu irmão Rafael Camicha Da Segunda da Discórdia Alô Ravinha Alô Ravinha Cinco Quatro Três Dois Alô, Ruivinha da Capitão! Fica aqui, adulto chegando, vai! 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 Eu não tô ligando, eu não tô ligando, seu amigo tá chupando! É um pouquinho feio! Eu não tô ligando, eu não tô ligando, eu não tô ligando, eu não tô ligando, é puta aí a dançada, a danique tá... Toda a família da Super Apostas! Tá todo mundo presente com a gente, valeu! Aí galera do site de apostas! Valeu, Thiaguinho e Alô, Robertson! Para de falar que ele é esse, marido dos outros não é presente! O nome dele é! Toma, 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 toma... Alô, cãozinho! Alô, cedrinho! Alô, cedrinho! Os mal-falados da Vila Bom Jesus, moleque doido! E dentro do sal, a linguadinha, a linguadão, vem! Essa linguadão! Essa linguadinha! Essa linguadinha! Essa linguadinha! Essa linguadinha! Essa linguadão! Essa linguadinha! Essa linguadão! Alô, linda mídia! Alô, caminha! Um abraço pra vocês aí, viu? Kaúcho, um gaúcho. O homem d'água! Água! Caralho! Que isso? Alô, iam playboy, alô, iam playboy! Homem da mídia, homem da mídia! Fala aí! Toma! Toma depressão! Olha o palhacinho A galera de Campanema, valeu, valeu Hoje ela tá contigo, amanhã ela tá com outro O Everton Dramações O produtor dos CDs do Passat Moral Olha as falseteiras de Campanema Alô Vitória, alô Ori Alô Raiano e Portela Uma etapa lá no sofrimento Só sabe mesmo quem passou lá Uma gestão na caça de pedra Só me serviu pra ver quem fecha e não fecha Foi minha dona e minha coroa Foi Deus a Deus e me deixou de boa E aqueles que abandonou Tem nada não, Deus abençoou O mandadão não vou ter paciência Falou demais na minha ave Obrigado meu amigo Caô O trem agora A galera de Chim botei o Vila na curva Quero ver si, ué Fim Quero ver si, ué Bora Buda, bora Buda Quero ver si, ué Quero ver si, ué E tomar, tomar, tomar A maior DJ de todos Alô BR, alô BR do Ikuí E o Madruga, hein Veio Madruga Toma gol Obrigado meu amigo Rafinha Cambista Veio da sua passatela Alô Emily Um abraço carinhoso, valeu Quem é, quem é o Rafael Cambista Ele é ele Passa até Uma coisa eu te peço Joga com raça e paixão Meu poderoso leão Só pode parar Pode parar o leão Quem é do Paissão do Bota pra cima, pra cima Que a gente quer ver E a galera do Papão Joga o bracinho em cima Bate na palma da mão Palma da mão Palma da mão Vamos pra cima, papão Gritar campeão Vamos pra cima, papão Quero gritar campeão Vamos lutar por quê? Por mais essa taça Olha o Renan Carvalho A galera do Pop lá de Belém Tá todo mundo Todo mundo aí Passagem Eu só, só vou te pedir pra te socar Eu só, só vou te pedir pra te socar Vou te fazer uma pergunta antes de entrar no piso Alô Marinho, Luciana Eu só, só vou te pedir pra tacar Pume, Luciana, Pânquetão Alô, Raffia, pescados Alô, povo te pedir pra eu só Alô, Duducinho Eu só, só vou te pedir pra eu só A galera de Máconi Então vem cá pro baile Vem pra sacanás Avisa pra mamãe Hoje tu vai chegar, 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 chegar... Do escurinho Everton! Que ordem é essa, Jigão? Isso é o passagem daquele jeito. Só porque o cara do carburador veio hoje, o bagulho tem que ser desse jeito. Quem me colocou pra beber... Ih! Iber quem vem! Quem me fez sofrer, agora tá sofrendo Ela vem, ela vem, pro passar de manão tem, ela vem, vem Quando eu passo de ralhugos as novinhas gostam Só porque tenho dinheiro e sou raqueiro da roça Toda a família do depósito, J.J., meu amigo J.J., a galera do boteco, J.J. E vem E elas gostam de gasolina Alô, DJ Cleitinho Quando eu ligo, meu paredão As novinhas loucas na pegada do vaqueiro E elas piram na pegada do patrão Vem andar na minha rádio E elas gostam de gasolina O Ian Playboy também tá na área, viu, moleque doido Fala, Ian E elas gostam de gasolina Fala, Ian Playboy Você é parceiro nosso, meu dinheiro E elas gostam de gasolina Falando em parceiro, meu irmão Meu grande amigo Luiz Lá da família da carroça da saudade, tá com a gente Junto com a turma do Elison Junto com o Tales e o Joel Alô, Ian Playboy Um abraço pra você, meu irmão Olha o Buda Tubarão também tá lá Olha o Buda Tubarão também, tá lá Sabe a Hilux aí, Giovana Nexinho da Pop O Felipe da Sitã O Bob E também o Marido Toda aquela parada Bom Jesus Ela gosta Jogar no piseiro, jogar, jogar no piseiro e vem comigo, agora sim O Everton, gravações Dançarino no palco e tudo Mais bom dançarino do Passat, já na pista Dançando o picoladinho Um abraço pra vocês, meus Corrente com você Vai, Sassamoral Obrigado, meu amigo Sabinho Ele e o Emerson O Nicolas também da Vila Fácil, mas tá na área Mas é só tu ligar pra mim Eu não resisto Eu queria dizer não, mas não consigo Um abraço pra vocês Só basta você me ligar Vai me usar do que eu deixo Vai me usar do que eu deixo Vai usando a chave, meu irmão Chavada Sassamoral, olha O nosso grande parceiro Boris também já tá aqui presente com a gente Na comitiva do nosso experiente, meu irmão Só quero que você seja feliz Vai Eu sei que você seja feliz É quando açaí é parada, viu, irmão Vai ter que me aceitar de palma Ah, 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 ah Sola retagada na mão Obrigado, meu amigo Obrigado, meu amigo Bairro Colares Colares? É, é Colares E a galera tá se faz de doido, tá todo mundo aí Olha, terça-feira tem um sassal em Colares, viu Pela menina da cidade A passeio, não tocava Eu sei que você encontra o nosso amor Não se preocupe, nega Desistir não vou Vamos Puxa o fora, Caetê Chama na bola, seu menino E essa aqui Ficou Vai Sassamoral A minha família Vai me encerrar Então tô nem aí Deixa o povo falar Isso é a cara do Chama na bola E hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar Você da Conceição Bandira E hoje tu não é mais rapariga Eu vou tirar E hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar Você do cabaré A batida e hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida E a rola pra casa Alô, Bruninho, Chapacoco, meu irmão Chavada Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me encerrar Pode ver o sininho, bota o taxista da área, mulher Pela pessoa ter em mim Alô, Thiaguinho, do Pega Chave Obrigado a você pela vinda, Thiaguinho É o Thiaguinho do Pega Chave Obrigado a você na companhia do Giovanni também Na produção do Passat Alô, Giovanni Olha esse presentão aqui, desguiado Giovanni Moral Pegando Fuga Pra cima, meu irmão Tem alguém que cria coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô passando Letícia, Letícia, pra onde você vai? Letícia, Letícia, eu só saio do barco Se tem a Letícia, também tem essa aqui, ó Oh, Rita Volta, Rita, que eu pego a pagar Oh, Rita, que eu pego a pagar Oh, Rita, que eu pego a pagar Olha o coração Se acaso de madrugada Chegar algo, volta pra mim Será que hackearam? Raquearam-me Vai me usando que eu deixo Que eu deixo me usar Vai usando, vai Vai usando minha boca, meu corpo Que eu espero deitado até você me amar Vai me usando que eu deixo Olha o Mailo Golares também, Mailo Golares Um abraço pra ti, meu irmão Vai usando minha boca, meu corpo Se faz de doido no passagem Cada vez você me amar Você não dá certo com ninguém Eu tô errado com todo mundo Eu implorei pra voltar Ela me mandou na unha Disse que eu tava solteiro Eu tava solteiro Coisa nenhuma Implorei pra voltar Olha o Lourinho da mídia Tá aqui do ladinho Ele, a Camila, a patroa, a Solamã Muito isca, muito Red Bull Daquele jeito E aí, Lourinho Lourinho, naquele tempo do Passat Prime, Lourinho Eu vou te falar como foi a história Naquele tempo, Lourinho Que eu bebi minha bicicleta Bebi minha terça Alô, Língua do Bilhão Homem do Sul Te prepara, quarta-feira, meu Só não tem meu celular Porque eu preciso ligar pra você Meu coração te procura Viu o Cleitinho do Parabéns Alô, Cleitinho Alô, Cleitinho E pra ter você de novo Sabe que é nóis, Jão Tu sabe que é nóis João, seus lares Alô, João Melhor de Campanema Obrigado você, meu irmão Você tá rindo aí O João do Caqueado Nosso amigo Evaldo Fá Nosso grande empresário aqui Na região Está presente com a gente também, claro Do lado da chave Do lado direito Calma, gente E aí E doido Eu rezo por você que não pode postar Uma foto com amor Falou o empresário, o Batista Melo Se alguém descobriu aquele cavalo Tamo junto Tamo junto Só dia de semana vem te visitar Salô, Gaúcho Deus não destrói uma família pra Água, caralho E de uma vez por causa de nada O rapaz do Gaúcho encontrou aqui Foi, bicho Então para de falar que ele é seu Marido dos outros não é presente de Deus Tava sentando Tava sentando Ele Foi, foi, foi Quenta Pega esse menino que só comeu a bução Tá apaixonado? Quero ouvir Tá apaixonado? Quero ouvir Bora Vem, vem A nossa ganha do meu Silverson Magalhães Da Segura na Discord Obrigado a vocês Meguinho Produções e Marketing O Divulgador Oficial do Passat Moral Não vou lá, não sou menor Tendeu, não sou de ninguém Tamo, tamo ajuda Hoje Bora, fica de marola E chega pro chefinho do jeito que ele gosta Vai ficar chapado e vai voltar depois das horas E toma, 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 toma Toma, toma Cadê? Ah Vai ter som de ver Essa Bem de frente com o nosso O nosso O nosso carro biruta O Evaldo tá aqui O Crescino Paraca do lado Os empresários Todos aqui do nosso ladinho A galera de Castanhal Que hoje também vem com a gente Obrigado meu parceiro Nosso representante da cidade E também na região O Ian Playboy também tá aqui com a gente O nome da mídia Sassá São tantas coisas Ou melhor São tantas pessoas Curtindo a chamada Toda quinta-feira Minha ex quer se envolver Toda Toda quinta-feira Minha ex quer se envolver Vem Olha o TBT Tá com saudade Que a TBT Vai se puder Que eu não vou te comer Tá com saudade O Everton Gravações Tá com saudade E aí, crentinho Será que vai rolar uma voada Em essa, Sassá? Ele mesmo Olha o que é o anjo de chivoteiro Bora Só língua Toma Toma Rapaz, o Igor tá com ressaca hoje, né Igor? Trau seu também Tá todo mundo parado Não bota o pé Alô, Ian, Prêmio Alô, Ian, Prêmio Alô, Ian, Prêmio E noida 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 Obrigado nosso parceiro DJ Claudinho Leite Ele que abriu o espetáculo hoje Sentiu aí O nosso volante Sentiu Só quem sabe canta Vem comigo Assim Eu só quero ser feliz E poder E ter a consciência Tem seu lugar, tem seu lugar Só quem sabe canta Assim comigo Agora vem Eu vou pra ousadinha Eu vou pra cachorrada O quê? O quê? Aquela desgraçada Joga batidão Sassa moral Joga batidão Joga batidão Tira onda aí Sim, 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 sim É só vocês agora Libera Para desistir Para desistir Chega de se iludir O quê? Você tá passando Você tá passando Eu tá passei Eu sou o NB Libera O que? O que é o NB 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 Joga a mãozinha em cima? Joga a mãozinha em cima? Joga a mãozinha Joga a mãozinha O que é o NB Falou pra mim, Lolinho Falou pra mim que tava na vida bandida Ele? Ele? É o 5-7 Falei pra ele Braço, isso não é vida Meu parceiro da antiga Desde o tempo de mulher Para ela Senta, senta, senta Senta, senta, senta O Everton Gravações O produtor dos CDs do Passat Moral É nessa, senta Especializada De treta em treta De treta em treta Eita De treta em treta Vem em dubos Hoje tem bailão É Mandela de verdade Convoquei as novinha Pro grupo do lado Passat Tô com o DJ do baile Ele quer sacanagem Assass mais a terra Há Há Ele que é sacanagem Olha o Renan também da farmácia Tá aqui de tracoteio Um abraço pra você, Renanzinho Alô Gaúcho Alô Gaúcho Hoje sem bailão É Mandela de verdade Corvo, tá de corvo, tá de cor Olha o cambista Olha o cambista Não era amor Toma que toma 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 Toma tá Toma na xereca Na xereca Quem tá casado Fica em casa e os solteiros Comemora É tchau pra quem namora É tchau pra quem namora É tchau pra quem namora Temos uma verdadeira família Família E a mão, e a mão Dá a mão pra quem tá caído no chão Me dá conselho pro outro se levantar Amigo Fecha contigo na hora da sua dor Ou não importa se ele é fraco sofredor Mas se procura pra nunca desabafar Mas infelizmente A galera do grupo do WhatsApp aí O cabareta Belinha Meu irmão é rock pesado pra tudo que é lado E essa aqui é o cabareta E essa aqui é o cabareta Se eu fecho os olhos Minha mente desenha você Tá pros ouvidos Mas consigo Iam playboy Só de pensar que nunca mais Eu vou te ver Como dói Que mundo é esse tão cruel que a gente vive A covardia superando a pureza O inimigo usa forças que eu ganho O crime O crime É Eu sei que um dia eu vou te encontrar Valeu menor Valeu menor Espero chegar Valeu menor Espero chegar Só quero que você seja feliz E quanto é saudade Vamo com o cocô Luana Vamo com você Viu você no Cauã Por ali também com a gente Bora Cauã Um abraço pra você Maninho E aí Gretinho Viu você no Gaúcho Ele é a Bambina Eu também por ali com a gente Obrigado Eu me planei Pra voltar Tem muita gente apaixonada hoje aqui Viu Também vai sofrer nessa vaga Quem eu quero não me quer Quero ouvir Quem eu quero não te quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho A chavada é pra você Webberton Gravações Moleque doido Oh que doido Vixe Quero ouvir Se você for Baixou E grita Vai vai Joga 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 Tá nessa parada Sol Vem vem É bagulho doido Vem 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 Cinco Quatro Três Dois Um Vem Liga pra mim Falando que tá por saudade Liga pra mim Falando que tá por saudade Do meu beijo da canta Vem 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 Eu beijo Rafael das fronteiras Viu papai Bora 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 Alô Rafinha Alô Rafinha Alô Alô Meu parceiro Lourinho sempre, tá com a gente também, vivendo de farra. Quem é? Família Segunda da Discórdia. Obrigado pela vida, Ravel Gabiço, a você também, Manipo, com muito carinho. Um abraço do Sarsá pra você, meu irmão, esse moleque é desguiado. Um abraço do Sarsá. Rafael Cambista, da Segunda da Discórdia. Cadê eles já? Cadê eles já? Cadê eles já? Cadê eles já? Só quero rock doido com a segunda da discórdia. Os de café é por conta deles, Gacicela. Eu só quero rock doido com a segunda da discórdia. Eu tô no rock doido. Agência Foguete Criativo. Eu tô no rock doido. E dá-lhe sal, todo mundo. Sal, 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 sal. Ei! Sal os caras doidos jogam a mão e dá-lhe sal. Sal, sal, sal e dá-lhe sal. Sal, sal e dá-lhe sal. Lourinho! Pega fogo! Pega fogo! Como pega! Pega fogo! Pega fogo! Olha o nosso amigo Alberto da R.R. Retrinas. Pega fogo! 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 Hoje tem bailão, é chavada de verdade Convoquei as façateiras pra curtir o show do passagem O Sansa moral, ele que é sacanagem E os caras doidos, eles que é sacanagem E as periquita, raviadores gaúchos Pode ouvir todas as piranhas se jogar na sacanagem Essa é a DJ Meldo Quem tem uma vizinha fofoqueira, dá um grito pra mim aí Quem tem um amigo corno, dá um grito DJ Físico, olha quem vem chegando, correndo ali O cara no... Radiadores gaúchos Renanzinho da farmácia O Everton Gravações É fogão no parquinho, é fogão no parquinho E chama que ela vem, chama, chama que ela vem Cheguinho Acordaram o Aguiar, bicho Eu tô te valendo, eu já ia parar, mano Boa Aguiar, garoto Olha a vinheta do Aguiar Físico Bradó aqui Alô, Aguiar Alô, Aguiar Aguiar considerado Cava original Tô te falando Tô se você curioso Olha o mág realidade Vi Olha o batagado do Rubi Força Eu posso olhar Pela Júlio se liga nessa música Isso é muito saliente Vendo ela dançar no palestino Ele só rouba a referência E olha esse som aqui, Thiaguinho, do Pega Chaves Estação original do Aguiar Aguiar considerado Esse é melhor que o Bladock Aguiar considerado Meu parceiro Maíno Com a análise aqui com a gente também De face doido Tá todo mundo na área Aguiar Sassá tá chegando o aniversário da Bruna Serrota e pesada Olha rapaz O Leandro apareceu Essa aí vai até um japonês Bola Boris Olha Sassá O Boris dorme mais do que o Dieguinho Mentira Parece o motor de um barco Joga em cima E joga em cima Bola moleque doido Vai Moleque doido Tira onda moleque Toma 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 Ai moleque doido Ai moleque doido Ai moleque doido Ei Alô maleque doido Dentro doido I Tire Tá passeando no salão Melhor Nelhor Joga em cima, joga em cima. O Everton, gravações. Alô, alô, Cleitinho do Pará, te segura. Treme, Cleitinho, treme. Treme, Cleitinho. Meu parceiro Rubens, Vidaleta, Bingozinho, Joguinho, Edigo Marinha do Peladinho. Na CL Digital, o Dias Giro Treira também tá com a gente. Valeu, 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 valeu. Alô, Tiaguinho do Pagachave. Ele já lembra do tempo, do tempo, do tempo, do tempo, do tempo, onde tudo começou, Sassaboral. Bicho, até o Tiaguinho veio longe, né, meu irmão? O Tiaguinho tá aí pegando fuga físico. E o Giovanni do lado, daquele jeito. Ele veio comigo com o mestre. Pai do céu, na volta é o Diaguinho que vai levar o carro físico. Eu já falei que não, meu irmão. Aí tu já viu, meu irmão. Meu parceiro GF, Nathitana, vem aqui com a gente. Fecharão, amanhã. Pirimiri, tem Passat, mora lá, Gaúcho. Quero ver, Gaúcho. Olha o Goiça, família, que roça pra cá, meu irmão. A galera ativista. A galera ativista. Alô, Elisão! Vai, 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 vai. Ele é o seguinte, Marquinhos. Let's go! Nossa, aí. Alô, Boris! E aí? Vai, dá, chingotada, vai, meu búfalô. Toma. Vai, dá, chingotada, animal. Que negócio é esse? Segura. Vai, dá, chingotada, vai, meu búfalô. Vai, dá, chingotada, animal. Que negócio é esse? Puxa, 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 puxa o carritel. Puxa, 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 puxa o carritel. Bruninho, Bruninho, Bruninho. Foi bom te amar. Não consigo esquecer os meus dos seus. Todo mundo apaixonado hoje, né? Você me deixou de ouvir. Por aí na retaguarda, o Everton. Gravações gravando tudo. Bora, o Everton. Também abandono de gastado. E aí? Tchau. Pisco. A pergunta que não tem aquela... Será que tá de pé aquela parada lá? Aquele convite, aquele convite. Estou aqui pra te pedir perdão. Tô te falando, meu irmão. Será? Essa é a das grandes. Essa é a das grandes. A gente vai chegar a 100. Tudo por conta do Bruninho Comendador de Bragança, viu? Alô, Bruninho. Bruninho de Bragança pra você. Agora. Agora. E o Max Tavares Design. Alô, Maurício. O rumo da equipe se faz. Se faz. Olha a marca registrada pra passar. Família se faz de doido. Se me perguntar, não sei. Se me perguntar, não sei. Rompendo Brunqueira. Sempre. O Mailo Colares se faz de doido também. Não quer parar de acelerar. Esse é a moral no Passati, viu? Que querer eu vou te buscar. E o João dos celulares. É o João. A luz em caminho do sistema. Que faz lembrar daquela noite de amor. Em meus passos você adoeceu. Só daquilo foi a ver. Fala aí pro patrão, tá? Seu ruim, bicho. Segura! Vem daquele magrinho lá. Aquele magrinho de chapéu vermelho. É o patrão, um grande abraço. Não merga. Não faça isso, não. É o homem do café, o homem do café. Toma! Três, dois, um, vai! Vem! Você sabe, obrigado o nosso parceiro, o grande amigo Moutinho. Ele que tá no peixe hoje. Alô, Doninho, aniversário do cara, ele tá curtindo aqui no tempo. Olha o Rick DS também. Olá, Eviane. Costa! Um abraço pra você. Retácido. Olha o Camino, olha o Lourinho da mídia. Olha o Calman. Olha o Calman. Olha o Palhacinho de Capanema. Aguardando o Passat. Olha o Palhacinho, um abraço pra você, Palhaço. Diz pra mim, não minta. Diz pra mim, não minta. Diz pra mim, então, sem saber. Lourinho! Vamos lá, Lígua, gente. A ponta esquerda. Olha o Palhacinho, Palhaço. Olha o Palhacinho, um abraço pra você. Eu só quis te amar. Tenha tanto o meu abraço amar. O Muda, o Tubarão e a Calvíria de Bragança. Tá todo mundo aqui. Tá todo mundo aqui. 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 Mil Maceiro Romulo Oliveira, editor da família MDC. Açaí e Cia, tá comigo, Lígua. Banda 007. O Everton Travações. O produtor dos CDs do Passat. Meguinho Produções e Marketing. O divulgador oficial do Passat Moral. Agência Foguete Criativo. O que você acha 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 que